Esta CPI que o presidente Jair Bolsonaro quer fazer aqui na casa, sobre o preço dos combustíveis, é uma farsa. Aliás, Bolsonaro é um farsante. Nada que ele faz pode ser levado a sério. Agora é uma cortina de fumaça. Ele quer saber, através de uma CPI, por que os preços da gasolina estão altos. Não precisa de uma CPI. Eu vou dar alguns dados para refrescar a memória, não do Bolsonaro, mas dos bolsonaristas. Em oito anos que o presidente Lula governou, a gasolina só subiu 43 centavos. Ela passou de um preço médio de R$ 2,16 para um preço de R$ 2,59. Hoje ela já está correndo atrás dos R$ 10,00 em alguns locais do Brasil. Portanto, a gasolina no tempo de Lula era barata e o diesel também. No tempo de Bolsonaro está tudo muito caro. Por quê? Porque o preço está dolarizado. É a tal da PPI. Por isso é que os preços estão tão caros. Agora, o que Bolsonaro quer com essa comissão parlamentar de inquérito? E que alguns aqui confessam que querem também. Privatizar a empresa. Só que se privatizar, vai piorar. Os preços ficarão, evidentemente, ainda mais caros, porque estarão nas mãos das empresas que querem lucro, que são as empresas que funcionam no interior do capitalismo e do capital financeiro internacional. E tanto isso é verdade, deputada Érica Cocay, que tem um projeto de lei aqui na casa. Prestem atenção, brasileiros e brasileiras. É o PL 1583. Ele foi mandado para cá no início de junho. Ele desvincula da saúde e da educação os recursos do pré-sal. O cálculo que fazem os especialistas é que de 2022 a 2031, se de fato for desvinculado os recursos do Fundo Social do pré-sal, da educação e da saúde, nós perderemos esses dois setores 58 bilhões de dólares de investimento na educação e na saúde. Por isso é que eles falam no fim do SUS, do Serviço 1 de Saúde. E alguns propõem a fazer cobrança nas universidades, porque eles já preveem o fim do serviço público, que vem junto com a PEC 32, que felizmente não foi aprovada aqui, mas que está na gaveta do presidente da casa, que vira e mexe, ameaça colocar de novo a deforma administrativa para ser votada. Pessoal, olho vivo, essa CPI é cortina de fumaça para privatizar um bem público brasileiro. Fora Bolsonaro, está chegando a sua hora.